Fazendo a diferença, preste atenção nessa singela história. Era uma vez um escritor, e ele morava numa tranquila praia, próxima de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs, esse escritor caminhava à beira do mar para se inspirar, e à tarde ele ficava na sua casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele via um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto do vulto, ele reparou que era um jovem, um jovem que recolhia estrelas do mar na areia, e uma por uma ele as jogava novamente no oceano. Aquele escritor, olhando para o jovem, perguntou, Ei, meu caro, por que você está fazendo isso? O jovem lhe respondeu, Ora, o senhor não vê? A maré está baixa, o sol está forte, essas estrelas do mar irão secar e morrer na areia, se elas não forem lançadas novamente no oceano. E o escritor, espantado, disse para aquele jovem, Meu caro, existem milhares de quilômetros de praias por esse mundo afora, centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia, pelas praias do mundo afora. Que diferença você vai fazer? Você joga umas poucas de volta no oceano, mas a maioria dessas estrelas do mar, elas vão perecer, elas vão morrer de alguma forma. O jovem não disse nada, apenas foi lá, pegou uma estrela do mar na areia, e jogou com muita delicadeza de volta ao oceano. E voltando-se novamente para aquele escritor, o jovem lhe disse, Para esta, eu fiz a diferença. Naquela noite o escritor não conseguiu dormir, naquela tarde não conseguiu escrever. Pela manhã, aquele escritor voltou à praia, chegou onde estava aquele jovem, que fazia a mesma coisa, e, unindo-se ao jovem, começou a pegar estrelas do mar, e devolvê-las de volta ao oceano. É, que bela lição esse jovem nos ensina. Que bela lição de realmente compreender o sentido das coisas e o sentido da vida. Aquele jovem, ele sabia que ele não iria resolver o problema de todas as estrelas do mar do mundo, mas aquelas que estavam ao alcance dos seus olhos e das suas mãos. E para elas, ele fazia a diferença. Assim é na nossa vida. Às vezes a gente quer mudar o mundo, quer resolver os problemas de todas as pessoas, e não nos foi dado essa capacidade ou esse poder. Mas nós podemos fazer a diferença na vida de alguém que está diante de nós. na vida de alguém que nós nos encontramos. E para essas pessoas, quando a gente faz a diferença, valeu a pena. Valeu a pena. Por isso, pense nisso. Guarde isso no seu coração. Não queira salvar o mundo, mas ajude fazendo uma boa ação para alguém que precisa hoje. Ainda que o mundo continue com seus problemas, para essa pessoa você terá feito a diferença. Se todos pensassem assim, o nosso mundo seria um mundo diferente, seria um mundo melhor. eu me lembro um dia eu contei essa metáfora e eu fiz a comparação, que eu me sinto muitas vezes como esse jovem pegando estrelas do mar e devolvendo ao oceano. Cada benção do dia, cada historinha, cada humilha, a gente não vai salvar ou ser instrumento de salvação para todos, a gente não vai resolver os problemas de todos, mas se para uma pessoa, para duas, para três, para cinco, a gente conseguir salvar, fazer a diferença, valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício, cada esforço, cada luta, que o que nos alegra é ver justamente isso. E aí uma uma senhora que já não mora mais aqui em Londrina me escreveu um dia em forma de testemunho que ela era uma daquelas estrelinhas do mar que um dia eu tinha ajudado a voltar para o oceano, voltar para a vida. Como isso enche o nosso coração, né? E assim também, cada um de nós, você, seja no seu trabalho, na sua comunidade, na sua família, as oportunidades estão aí, basta você enxergar, abrir os olhos, né? Você não precisa correr atrás delas, elas vêm até você, mas a gente precisa ter essa sensibilidade, esse coração bem disposto para a gente perceber também. Ali, Deus nos convidando, Deus nos desafiando a uma atitude concreta de amor.